Vamos girar a informação? Então vamos nessa. Atriz se revolta e detona o SBT. Sofia Valverde, que protagonizou a novela As Aventuras de Poliana no SBT, não gostou do posicionamento da emissora ao liberar um conteúdo dela num canal do YouTube, o canal do TVZin, que é um canal voltado a um público infanto-juvenil, um público jovem ali. Isso, o que tinha acontecido? O vídeo publicado era da atriz Bela Fernandes, debochando de um áudio antigo de Sofia, da época que ela terminou um namoro conturbado com Rafa Almeida, filho de Solange Almeida. No vídeo, Bela, que interpretava Filipa em As Aventuras de Poliana, finge estar ao telefone com uma amiga. O áudio é um desabafo de Sofia Valverde, que usou as redes sociais diversas vezes para lamentar o fim do namoro. Meu coração está doendo. Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca vou dar certo com ninguém. Chorou a ex SBT, enquanto Bela faz caras e bocas. Na legenda, o canal TVZin escreveu. Eu, toda vez que minha amiga termina o namoro pela 80ª vez. Em uma live no TikTok, Sofia Valverde admitiu que assistiu ao vídeo, depois que os seus seguidores pediram para que ela se pronunciasse sobre o assunto. E a gente vai ver agora o que ela tem a dizer sobre isso, e na sequência a gente comenta. Eu já superei, mas as pessoas não conseguem superar, entendeu? Então, bora superar todo mundo junto. Bora, só falta vocês. Aí eu ficar sabendo que uma emissora que eu tive há 10 anos está debochando de um negócio em um canal, em um canal de, não posso falar, do vermelhinho e branco, né? Você sabe qual é? E, na verdade, postou aqui no TikTok, né? Debochando aparentemente de mim. Desse canal, eu não esperava... Do canal aqui, do... Que eu não posso falar? Do... Do... Do Zin. Eu não esperava... Eu esperava... Eu já esperava. Enfim. Agora, da emissora... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. 10 anos. Vamos viver. 10 anos jogados no lixo. É sério. Vocês vão começar a falar mal de mim agora. Pelo amor de Deus. É, gente. Se o seu buri estivesse aqui, não aconteceria isso. Mas tem uma pessoa que está aqui no meio. Meu Deus do céu. Fica quieta, que senão daqui a pouco eu já estou falando besteira. Falta maturidade para a moça, né, Kerline? Porque da maneira como ela comenta aí, parece que até que ela está sendo super ingrata com a emissora que fez ela ser quem ela é, né? E vamos combinar, é tão comum hoje em dia os canais de TV reeditarem situações que já aconteceram dos seus atores, enfim, lá 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 lá, e colocar uma nova legenda para fazer uma piadinha. Record faz isso, a Globo faz isso, todas as emissoras fazem, e quem faz geralmente é o departamento que cuida das redes sociais desses canais, né? Então, ela levou muito para o pessoal. É, assim, desculpa, né? Depois que o conteúdo está nas redes sociais, gente, depois que o seu conteúdo que você mesmo, né, posta, está na internet, todo mundo pode usar. Todo mundo pode colocar ali, enfim. Não pode, enfim, dar uma outra versão, enfim, dar outra conotação, né? Mas que falta de maturidade, né? Eu achei tão infantil. E, assim, como ela mesmo falou, há 10 anos já era para ela ter superado, provavelmente, talvez ali o rompimento com a emissora, com a SBT, talvez não foi amistoso, né? Talvez não foi muito legal, porque ela não superou, parece que ela não superou. Achei esquisito, achei esquisito, gente. De fato, parece que tem alguma coisa mal resolvida aí entre a atriz e o SBT, mas faz parte, né? Ela não é mais uma atriz mirim, ela já está com uma outra, um outro semblante, ela está crescendo e, naturalmente, talvez ela tenha que buscar outros projetos profissionais. Na época, o SBT buscou ela porque ela era uma criança, né? Fez brilhantemente o papel da personagem, enfim, vida que segue. Está achando ruim, bate no SBT e reclama lá. Agora, fazer uma live no TikTok para falar sobre isso, eu também acho que não é o melhor caminho, né? E mais curioso ainda, ela ficar falando assim, sabe aquele outro app lá, o vermelhinho, o branco, não sei o que? Ah, YouTube, pô. YouTube, respeita o nosso YouTube aqui. Eu, hein? Os povos do TikTok, ah, não posso falar YouTube. Os povos do YouTube, ah, não posso falar TikTok. Claro que pode. YouTube, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok. Tá vendo? Não tem isso. Você acha que ela vai cair por estar falando isso? Não vai, entendeu? Não vai, não vai. E do YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii, não sei o que. Aí, tá vendo? Caiu? Não caiu. Vamos mudar de assunto? Mas antes, tem superchat. Vamos ver o que o pessoal está falando com a gente pelo superchat. Vai deixando o like.